Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Diogo Bezerra, eu sou diretor de fotografia e hoje nós vamos explorar dois aspectos bem importantes das lentes Ling Lang da Dizio Filme que são o flare e o glare. Nós vamos entender as causas, as diferenças e eu vou fazer uma demonstração prática de como esses efeitos se comportam nas lentes da Dizio Filme. Vamos lá? Então vamos começar com o flare. O flare é um efeito que acontece quando a luz bate diretamente na lente da câmera e essa luz é refletida entre os elementos internos da lente e isso causa alguns alos, manchas e artefatos na imagem. Esses artefatos ficam bem definidos e isso é o flare. O glare também é causado pela reflexão da luz nas superfícies internas da lente como os elementos óticos e os revestimentos. Porém o glare não causa aqueles artefatos e alos tão definidos. O que acontece é que fica uma luz muito mais difusa entrando ali na lente e isso tira contraste, afeta na nitidez e na cor também, né? Ele altera esses aspectos da imagem. Para amenizar esses efeitos, os elementos óticos das lentes passam por um tratamento e é aplicado um coating para diminuir esses reflexos. Um outro benefício do coating é que ele ajuda a perder menos luz por conta dos reflexos. Então, mais luz consegue atravessar os elementos óticos das lentes e sensibilizar o sensor e com isso a lente fica muito mais clara, né? Agora vamos iniciar os testes aqui com a Ling Lang 2070. A gente consegue perceber que tem o flare, o flare, mas ele é bem discreto ali. Os alos e artefatos são bem difusos, né? Nada muito marcado. A fonte de luz também fica mais suave, não fica tão forte, né? Agora aqui com a 1024, a gente percebe que a fonte de luz já está um pouquinho mais intensa e os alos são mais marcados, mas ainda assim não é uma coisa que contamina a imagem como um todo, mas a gente já pode perceber que tem mais alos, artefatos e são mais definidos. Agora com a Sigma Art 1835, é possível perceber que a fonte de luz já fica muito intensa ali no quadro, os artefatos e alos já são muito mais definidos, muito mais marcados. Com a luz nem em quadro ainda, a gente já tem esse flare entrando bastante marcado, né? Então a gente consegue perceber que realmente, em comparação às Ling Lang, ela é muito mais intensa. Agora vamos testar o glare com a 2070 da Ling Lang. A gente consegue perceber que a imagem como um todo não é afetada. é muito mais próximo ali da região onde está a luz, é a fonte de luz, que fica esse glow que tira um pouquinho o contraste, mas não afeta a imagem como um todo. Com a 1024, a gente percebe o mesmo comportamento. Esse glow na fonte de luz é um pouquinho mais intenso, mas ainda muito discreto. Mesma coisa, a gente só consegue ver essa perda de contraste ali próximo à fonte de luz em quadro. Agora com a Sigma Art 1835, a gente vai ver que teve uma contaminação na imagem no geral. O glare já contaminou a imagem como um todo, tirou o contraste, alterou a cor. Agora a gente vê a imagem sem o glare, com o contraste tudo certo. Agora com a fonte de luz, mesmo fora de quadro, o glare já está presente. A gente consegue perceber que teve uma alteração na cor, o contraste também foi afetado. Então a gente percebe que realmente as lentes da Ling-Lang têm um tratamento diferenciado para esses efeitos. A Dizio teve um cuidado muito grande no tratamento dessas lentes para evitar esses brilhos intensos, essa perda de contraste, os flares excessivos. Então você pode ver que esses efeitos são muito bem controlados na linha da Ling-Lang. Então é isso. Se você tem uma câmera com bocal micro 4 terços, está procurando lentes práticas, versáteis e com um look incrível, as lentes Ling-Lang da Dizio Filme são uma excelente escolha para você. Se você tiver alguma dúvida, deixa a sua mensagem aí que eu vou te responder assim que possível. E até o próximo conteúdo. Abraço!